Música 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 Vamos esperar para o mundo lá Esperar para o mundo O mundo vai E fazer um pé Vem cá! Onde o arco vem aqui, vem! É pra soltar todo mundo junto aqui ó... Você queira da onda? Você queira da onda? Ó, é pra soltar todo mundo junto O que é que vai ficar? Caiu outro descanso Oh! O estil da perna do barulho é maior! Olha isso! Vem, guarda! 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 Vem! Vem, guarda! Vem, guarda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.